Bonitinha, a galinha amorosa, da autora Dorinha Aguiar Eu me chamo Bonitinha Eu tenho muitos filhotinhos Angolinhas, patinhos e pintinhos também Nós gostamos de caçar bichinhos Nós somos tão felizes Bonitinha é uma galinha muito feliz e amorosa Que mora no ranchinho do gavião Há outros bichos lá, como a vaquinha bolacha Muito boazinha, que deixa a gente tirar leite dela O porquinho sujão e o sapinho cué Que frequentam as margens do lago No topo da árvore mais alta fica o gavião Que se considera o dono do lugar Mas pela floresta, nos morros, mora a família do macatinho Muriqui E perto da mina, a onça bala com seus filhotes Ela ganhou esse nome por causa de um dos netos da vovó Lula De nome Bruno, que queria ver a onça que tem a cor de bala De caramelo, de caramelo, é claro Uma onça parda brava que de doce como a bala Ela não tem nada Mas sucesso quem tem mesmo é bonitinha Uma galinha naniquinha marrom Desde muito jovem, ela tinha muito carinho com os irmãos piquetitos Até que começou a chocar seus próprios ovinhos E de outras espécies também Vejam como é linda a família da bonitinha No galinheiro, onde todos os bichos de pena dormem Para se esconder da onça bala Bonitinha é a guardiã dos ovos Ela não pode ver um ovinho abandonado Que logo leva para seu ninho Devagarinho, rola-o com o auxílio do bico Com cuidado, para não quebrá-lo Assim, seu ninho está sempre cheio de ovinhos Ela deita cuidadosamente sobre eles Para ficar bem quentinho e protegidos Há ovo branco, pintadinho, ovo azul Vocês já viram o ovo azul? E até esverdeado Uns são grandes, outros pequenos Bonitinha fica sobre eles Por dia e noite a fio Tricotando casaquinhos Era a única hora em que ela podia ficar quietinha Pois quando os bebês nascem Há muita coisa para ensiná-los Certo dia, enquanto Bonitinha Tricotava o casaquinho cor de rosa Começou a sentir um tanto de Ela saiu do ninho cuidadosamente E viu os ovinhos se quebrando Um por um E as carinhas dos filhotinhos foram aparecendo Uns mais alegres Outros ainda com muito sono Era sempre assim A cada nova ninhada era uma festa no galinheiro As irmãs da Bonitinha e o seu marido O galo espora Ficam por perto para curtir a alegria Bonitinha é sempre a mais feliz Ela fica encantada com os filhotinhos Uns amarelos Outros em tons de cinza Alguns bem branquinhos E desta vez Para sua vaidade Havia um marronzinho Da sua cor Uma festa de cores e barulhos diferentes Oh, como podem fazer tanto barulho A partir do nascimento Todas as manhãs Bonitinha Achamos recém-nascidos Com muito carinho assim E basta ouvir esse chamado Para os filhotinhos Correrem para perto dela Afim de comer os bichinhos Que ela cisca para eles Com os pezinhos agitados Bonitinha cisca, cisca e cisca E os bichinhos pequeninos da terra Vão surgindo Assim, ela vai ensinando os filhotes A procurar comidinha Alguns aprendem rápido Outros não conseguem Para Bonitinha, não faz mal Ela continua cuidando de todos Sempre que precisam Ela entende que cada um Tem um jeitinho especial Para fazer alguma coisa Pipiripim e Lindinha Já batem as asinhas E brincam de circo Ele quer ser mágico E ela, assanhadinha Malabarista Tô fraco e alguns irmãos Já levantam pedrinhas do chão Eles serão jogadores de futebol Marronzinho Vive no mundo das estrelas Ele será astronauta E Tiquinha Com uma flor na cabeça Bate as asinhas E dança como uma rainha Ela já é bailarina Dessa ninhada Apenas os coquais São mais quietinhos Eles têm dificuldade Eles têm dificuldade Para ciscar Seus pedinhos São diferentes E os biquinhos redondos Também não ajudam na tarefa Muitos acreditam Que eles são É preguiçosos Mas não é o que pensa Bonitinha Para ela Essas diferenças As filhotes não importam Ela não gosta Que falem mal deles Ela só vê qualidade nos filhos E a que mais a encanta É a forma carinhosa de serem Apesar da voz estranha Porém As diferenças entre os filhotes Foram notadas por todos Numa bela manhã Quando o sol preguiçosamente Apareceu em cima da montanha E ouviu-se o despertar da natureza O canto do galo espora Que acorda todo mundo Todos os dias Antes da luz do sol Bonitinha Logo se levantou Do ninho quentinho Correu pra fora E foi ciscando o chão Como de costume Para o lanche da manhã Quando deu pela falta Dos coacais Onde estariam esses meninos? Pensou Procurou daqui Bisbilhotou dali E finalmente levantou Mais um pouco a cabeça Para enxergar além do galinheiro Qual não foi a sua surpresa Eles iam felizes em direção Ao grande perigo O lago Ela então correu em direção a eles Com o coração batendo forte de medo Quacó Gritou a mamãe bem alto Para eles ouvirem Ela até cacarejou Quacó 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 Os coacinhos caíram na água Bonitinha Quase desmaiou de susto Que meninos arteiros Cacarejou Chegando na beira do lago Ela corria de um lado para o outro Desesperada Ela sabe que seus filhotes Não foram feitos para nadar E se preocupa com eles Tanto esforço De nada adiantou Indiferentes ao desespero da mãe Ou talvez sem compreendê-la Os coacóis deslizaram Nas águas tranquilas Um atrás do outro Formaram uma fila branquinha E só alegria Demonstraram nas carinhas Para mais desespero de Bonitinha Ela os viu um por um Mergulhar a cabeça dentro d'água Deixando apenas o rabinho de fora Para eles foi um sonho Viram um outro mundo Com os raios do sol nascente Dentro d'água E ai Os peixinhos coloridos E brilhantes Que delícia Pensaram Quando os coacóis voltaram para a margem Bonitinha não sabia se ria Ou se chorava Ela ficou brava Por alguns minutos Por causa do susto Que eles lhe haviam dado Depois Deu um abraço de perdão E alívio em cada um deles Tentou secar as penas deles Quando verificou Que elas quase não estavam molhadas Que estranho Pensou Que sufoco Mas agora Estava tudo bem de novo Bonitinha Ficou feliz Porque constatou Que os coacóis Encontraram Seu jeitinho especial De serem felizes Muitos são diferentes Mas todos Têm um lugar reservado No coração de quem os ama Daquele dia em diante Qua-qua Que-quei Que-quei Sentiam-se livres Como o vento Mas nunca deixaram De ser carinhosos Com a mamãe bonitinha Com os irmãos Pipiripim Lindinha e Tiquinha E também Com os tofracos Que resolveram Assumir suas diferenças Eles passaram a fazer Muitas coisas incríveis Bonitinha A galinha amorosa Continua adotando Ovinhos diferentes Depois do grande susto Ela nunca mais Se preocupou Com as artes Dos pimpolhos E continua fazendo O que seu coração manda Sempre feliz E cocoricando Como são lindos Os meus filhotinhos Vem! 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 Nú' worn! Foi! Vem! Funte-en! Obrigado.